Confira a nossa coleção de vestidos de pé de tratado, tecidos sardes, cetim e elastano. É com várias cores, como você pode conferir. Vestidos que estavam de R$100,00, você está comprando agora a partir de R$50,00, tá ok? A partir de 5 peças. E também confira nossas blusas especiais do Mubi, que você já conhece, do kit 19. E os nossos shorts com lycée, tá ok? Do 36 ao 44, e você pode estar fazendo sua compra a partir de 10 pontos. Tchau.